Mesmo. Lava a xereca e o pinto. Lava o cu também, não esquece. Porque o cu é perto da piroca, do saco e do... da xereca. Eu não sei cadê o sniper. Vou mandar mensagem pro Emeroque. Pra ele mandar mensagem pra ele. Ele foi dormir? Não foi, não. Eu acho que ele não tá aí, não. E eu pedi pro Emeroque mandar uma mensagem pra ele, porque eu não tenho ele em causa nenhum. Oi, Gegê. Ah, eu vou startar o game aqui. Nossa, mulher. O negócio da música tá meio grande, né? Agora eu não quero ver. Cadê? Tá meio grande? Pronto. Oi, Gustavo. Saúde, público. É uma coisa que o brasileiro tinha que dar muito valor e usar, sim. Fui no hospital uma vez e os médios estavam falando que muitos homens têm e não cuidam de... Ah, de hemorroida, né? Uhum. É, eles não não tão nem aí pro cu, né? Eles não acham... Tô sim, Gustavo. Eles acham que limpar o cu é coisa de viado? Deixa eu perguntar pro Daniel se ele vai jogar uma coisa hoje. Tá. Tá. A reptil world Eu não sei se ele falou algo Ninguém me responde Vai escolher o qual é o T5 O T9 AC1 O Lego Horizon vazou pra 14 de novembro Hum, bom, bom Igual a minha madrinha Ela teve muito enxaqueca Ela teve uma VC com 36 anos Mulher, que horror Eu tô em dúvida Se eu pego o Tiaguinho Ou o de look C4 Eu pegaria Mais dele Ah, gente, eu não sei se vocês viram Mas saiu o vestibulol novo Tem um tempo que eu não postava vestibulol É com a Luma Tá no meu Instagram No meu Twitter E no meu TikTok E quem tá na Twitch Consegue digitar a exclamação novo E ver o link, tá? Então se você puder ir lá e engajar É com a Luma O vídeo tá muito legal Muito divertido Engaja lá que é muito importante, tá bom? Ah, eu também, Bruno Aliás, viu aquele moço Que tinha câncer em mais 70% do corpo Comprometido por câncer E foi tratado no Brasil Hoje em dia Ele tá sem qualquer sinal de célula anormal O cara não sabia, não Caralho Que doideira A galera fala Que a saúde daqui é absurda, pô O pessoal fala que os médicos daqui São bons pra caralho Principalmente quem vai pra fora E tem que passar por alguma situação Assim Falando que o atendimento Começa no atendimento Que é que as pessoas Elas minimamente se importam com você E lá na gringa Ainda mais se você for Não for local, né? Você que se foda Mulher, eu queria jogar de Ruei Mas o cara vai de Calista Como é que eu vou de Ruei e Calista? Ah, eu não ligo, não Ave Maria Eu vou ficar Vou jogar só do que eu quero mesmo É um bando de loucos Jogando esse jogo Ninguém quer jogar o jogo Pelo menos eu vou me divertir Com o barão que eu quero Só daqui ter o Zuz É, já faz muita diferença Sim Foi realizado em um procedimento Inovador de transplante de célula Caralho Os gringos tão usando É técnica nossa De usar a pele de tilápia Pra curativo Que foda Eu não sabia, não Você vai na BGS Vou Eu não sei quais dias Mas provavelmente Eu vá com o cosplay da Klee E talvez o da Miabe O da Klee eu vou 100% O da Miabe eu não sei ainda Talvez Se me for AP Até agora não tem tanque do outro lado, né? O problema é que aqui é o top laner, né? Ah, é uma Irelia Não é tão problemático ir for AP, não Seria problemático se viesse, sei lá O Malfit Um bagulho assim Mas é De boa, mãe, Irelia Não tem tanque, não Caralho, mano O ADC falou assim Joga pro bote ali Isso que eu te carrego Claro Falou, Léo E o cosplay da Katina Vi tua foto dela no Twitter Esse cosplay da Katina Era meio que um Um cos pobre, assim Não era full É Boa parte dele era Era da gravação Do Viajante de Teivas Não era meu, não A única coisa que era minha ali Era a calça que eu tava usando, né? Que é uma calça minha normal E a A peruca Ele não vai carregar E vai pôr a culpa em você Ai, mulher Nossa, o nick dele é suporte exaurido Ai, que frio Tá, quantos graus? Oito Daí a sensação térmica deve estar bem pior lá fora Mas tá muito frio Tá muito frio Tá muito frio Bem-vindo Não sei se eu vou encher amanhã Tô Bastante Uma dúvida Você tem alguém que cuidar das suas redes? Não Não sei se eu faço tudo O Genshin postou Dá aqueles do brilho roxo lá E continua a mesma merda Sem porcentagem nenhuma Eu vou ignorar a extensidade daquilo real? Ah, eu também Nem eles sabem como é que isso funciona Trofas liberadas Oi, Lulu Boa Caralho, boa Se você fosse homem Se você fosse homem Você teria alguma loja Que você gostaria de comprar roupa? Mulher, eu compraria na Shain De qualquer forma Na Shain tem coisa Sessão masculina Mulher não conseguia ir não Oi, Tarzan Oi, Diogo Oi, Diogo Ai, eu peguei o mínimo Nossa, ela tá de guardião E a Karen lançou a base dela Vive, sim Acabou alinhando pra Kalista? Acabou nada, pô Olha o meu Pokém Ela é muito burra, né, mano Acabou mesmo Porque ela é uma jumenta Por que ela não consegue desfiar? Ah, eu perguntei pro Emerock A internet dele caiu O Sniper Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa Ele não falou nada Eu vi que a Bruna Tavares lançou uma linha com a Svarov Sério, eu não sabia não O coitado A internet dele caiu É por isso que ele saiu sem avisar nada Nossa, ele jogou de proposta a bolinha ali, né Mas acho que ela mata Tá bom, tá bom Tá ótimo Vou pegar minha bolta Eu achei que ele ia jogar a bolinha pra cá E não pra cá Mas tá tudo bem também Tentar passar no mid Mina do TP Voltou com o Leo Eu não consigo vir aqui, né É, o problema é que Gankar esse boneco é tipo assim KK Ele vai fazer exatamente o quê? Quando eu gankar ele Quando eu gankar ele Don't you want to get it Don't be okay You'll scream and fall into my life Tchau 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 Não sei onde ela tá, não. Sim, mulher, você pode customizar seu produto a partir de 200 reais com o coração feito aproximadamente. Caralho! Que doideira! Um luxo, né, mas essa mulher? E depois dá pra vender? Pô, pior que produto você gasta, né? Ah, eu tô sem o negocinho, né? Ah, eu tô sem o negocinho, né? Mulher! Não é assim que funciona. Eu fui sonhada pela skill da Serafini porque eu não queria tomar. Era só ela ter voltado um pouco, né? E isso aqui também não sei se é tão ruim pra ela, não. A gente gastou o flash dele ainda? Ela não gastou o flash, não? Ela está realmente cargando pro fundo do poço? Não tá tão ruim, não. Ela tá 3, 2. Mais um. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Mulher, índio. Eu acho que tem uma maneira de você... fazer ele ficar molhadinho de novo. Dá uma procurada no YouTube, com certeza. Deve ter alguém ensinando. Tá bom. Esquentaram o microondas? Não, mulher, não é não. Bem que uma marca no e-mail que poderia fazer público contigo, ou... Ah, mas aí pra eu fazer público à marca, eu preciso ter algum portfólio de maquiagem pra fazer esse tipo de coisa, né? Tipo, eu quero postar, fazer uns videozinhos rapidinhos, e tipo, minhas maquiagens preferidas, fazer uma série disso, fazer algumas make simples, tipo, eu me maquiando pra live, fazendo alguma maquiagem que eu goste, sabe? Pra isso eu preciso ter um mínimo de... De portfólio pra marca falar, olha, ela tem interesse nisso, esse... O público dela também gosta disso, então... É uma coisa que eu preciso primeiro colocar nas minhas redes, isso. Mas eu quero sim, acho que seria muito legal. Ai, mulher, aí é foda, né? Se fosse só ela, eu matava ela. Quais são essas marcas sobre a gente e meio, tirando a Bruna? Eu gostava bastante da Too Faced, eu usei muito corretivo e base deles. E eu gosto de maquiagem coreana, assim. Eu compro em um site chamado Noguchi. E eu uso muita coisa da marca da Shein, né? Que é a Sheglan. Eu vou tentar fazer, Gustavo. Vou ver se eu consigo fazer, se eu gosto. Se tem uma retenção legal. É, eu tenho bastante... É... Lip tint da Peripera. Muitos. Mas eu tô adorando as maquiagens da Sheglan. Muito. São muito boas. Tipo, muito boas mesmo. Inclusive, logo, logo vai ter videozinho de comprinhas da Shein. Eu comprei mais coisa. Calma, mulher, eu tô só pegando o meu coisa. Eu comprei mais coisa. Eu comprei umas makes e uma bolsinha. Ah, e quando chegar, eu faço vídeo pra vocês. Ficar tentando comprar uma vez por mês? Nem que sejam as maquiagens, uns negocinhos pra testar, pra fazer vídeo? Como assim, Carlos? O que é isso? Você nunca viu? Não. Por que que eu vou comprar comida da Shein? Eu nunca vi isso, não. Não. Miúta. Por que ela não miúta? Mulher, eu não tenho nada. Eu não entendi, não. Obrigada, Henrique, pelos 17. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada por receber dois. Eu não sei o que ela queria que eu fizesse. Eu não tenho nada, não. Eu não tenho nada, não. Eu fiz o que deu. Mano, o Kha'Zix vai vir aqui. Eu falei o Kha'Zix ia vir aqui. Eu falei o Kha'Zix ia vir aqui. Era óbvio, Kha'Zix ia vir aqui. Que horas você vai abrir live amanhã? Na hora de normal, umas sete, oito horas. A gente vai jogar alguma coisa até o Genshin abrir e depois a gente vai pro Genshin. Porque o Genshin só abre uma hora da manhã, né? Inclusive, eu tenho que baixar o bagulho lá. Fazer o pré-download. Pegou as duzentas gemas da Gamescom 1? Aonde que pega? O e-mail? Ah, não entrei ainda no e-mail, não. O que foi, mulher? Vamos, vamos bater. Dá pra fazer esse dragão, não? É, eu faço. Ué. Ela pediu ajuda e vai dar B? Acho que ela quer ir depois do B, né? Isso aqui é um problema. O cara tá 0,5. Vou fazer corta-cura. É, era pra ter ele pro dragão. É, era pra ter ele pro dragão. É, era pra ter ele pro dragão. Eu e minha amiga fizemos a Doja Cat acesa no Roblox. O tema era musical e as crianças não votaram, e não as crianças vagabundas. Não é possível. Eu peguei o gold da Irene. Peguei, né? Foi, foi o que peguei. É verdade que o ar-condicionado dá pra inverter ele, pra aquecer o ambiente? Alguns sim, você tem que ver se o seu ar-condicionado faz isso. Por exemplo, o meu é o portátil. O meu que é... Eu não sei se todo portátil é assim, mas o meu não dá. O meu não dá pra fazer isso. Mas quando eu morava lá, na casa do Yoda com o Daniel, o que tinha lá de parede era... O que tinha lá dava pra fazer isso. Aí ele já era bem caro, bem tecnológico, assim, dava pra fazer. Aí ele já era bem caro, bem tecnológico, assim, dava pra fazer isso. Caso ele que está aqui, né? Não. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? workers. Meu Deus, a Seraphine ficou viva Mano, meu boneco é muito irritante, eu não é mulher Eu acho que ele tá no head, viu, ele tá no head Ele tá Ele roubou seu head já Eu amo isso, tô jogando TFT só porque eu não tô fazendo O mago já veio três lames, normal, normal Bizarro, né, mano, eu segurei o time dos caras inteiro de não passar Eu, sozinha Sozinha O rei tá igual a Hell, quem nunca Pô, o mulher mau boneco lançou dias atrás, né, a Hell não Vem, Gigas Ai, que horror, Gigas Grosses É, o menino morreu de novo Não, linda, não dá pra fazer isso, não Oi, Dark Não dá pra você ir contra ela, não Viu, perfeita Imaculada do Senhor Sem justiça Mulher Óbvio Besteira Eu pinguei no Kha'Zix antes dela ir Ela foi porque ela é burra Meu Deus, eu tô joguinho dormindo Se você travar, ele já já destrava Peraí Travou não Tem, ó, a bunda do pudim pra vocês Não é nem que é uma The Carry, tá ligado? É que ela viu que tinha duas pessoas ali Independentemente de quem fosse Tinha duas pessoas ao redor dela, mano Meu Deus É mais uma derrota Que tristeza Não dá pra fazer isso aí, não A gente tem menos um Desde quando ele é solo Ione Quando o Ione é burro e ruim A gente tem um Malzahar, mano Boa Eu vi a nova skin do Trash A gente tem que tentar matar essa Irelia Mas não vamos matar, não Ai, ai Que frio E agora? O que a gente vai fazer, mano? Uma só pessoa Salva pela minha arte Já seria o bastante Eu mesmo Talvez É, tem Nintendo Direct amanhã, né? É verdade Dá pra ir lá, não? Deixa eu passar a música Deixa eu passar a música Sei lá, mano É a play do Malzahar É flechar e o Tai E ele não tem flecha Aí, aí Como é que fica? O que é essa linha aqui? Meu Deus Ai, mulher Sei lá Eu errei a última Eu errei a última vez, né? Matei pelo menos Ai, sei lá Ai, sei lá Eu perdi mais um game, né? Não dá pra ganhar Com esse cara 1 barra 8, né? Essa sua conta da bichada Só vem de mim impossível? Todo jogo Em todas as minhas contas São assim Toda conta Todo jogo Todo elo Ninguém quer jogar o jogo Sempre tem um cara 1, 10 Em qualquer stream Que você abrir Sempre vai ter um cara 1, 10 Acho que a culpa é a minha conta Sei lá, mano Todo jogo tem dois smuffs Um fica forte E o outro trola Ah, eu não acho Que é smuff, não Acho que é A galera é ruim, mesmo Não acho Que é smuff, não Se você valora Não luta nela Não luta nela Não é possível Olha a cabeça Desse cara, mano Olha como a cabeça dele funciona Se é que funciona Se é que funciona O jogo Você percebe que o jogo Tá perdido Quando não precisa 4, matar 1 Com a Irelia Não sei Lá vai ele O Ione 1 barra 8 Tá perdido Tá perdido Não, Diogo, não gostei. Tão fácil. Ah, a Seraphine chegou. Sei lá, não tem muito o que fazer nesse jogo não. Simples mulher, sai daí gente, já chegou todo mundo. Hoje eu joguei, hoje eu joguei que o Smurf foi uma vez e foi suficiente pra ele se matar de graça. Então, mas isso não é Smurf não, é todo player de LoL, é assim mano. O jogo LoL tem 12 anos e há 12 anos é desse jeito. Tipo, há 12 anos é desse jeito e é isso. Joga LoL é isso aqui. Vai fazer o que? Meu jogo passado eu tava de ruim a PC, eu tava 12 barra 1 e meu time conseguiu perder. Por quê? Porque eu era a única pessoa forte no time e se eu não jogava completamente, perfeitamente bem, a gente só perdeu. E foi o que aconteceu, a gente só perdeu. Tá vendo? Um erro aí já era. Tem três pessoas ao meu redor. A... Sindra... Sindra sem ult, os cara não... Não reage, sabe? Só anda pra trás. Então, não quer jogar. Tipo, você já vai perder o jogo. Dá um tempo de reação, faz alguma coisa. Tá vendo? Aí eles só são combados. Porque eles tão olhando o jogo acabar e não tem sentido isso. Não tem sentido. Tem um cara... 8, 11... 1, 9... Eu não sei como é que em 30 minutos de jogo a pessoa consegue morrer 10 vezes. Juro, eu não sei. Isso é algo que eu não entendo. É uma coisa que não desce da minha cabeça, como é que uma pessoa consegue morrer 10 vezes em 30 minutos de jogo. Tipo, são raros, raríssimos os games que eu morro, tipo, mais de 8 vezes. Pelo menos eu tô jogando com o meu boneco e é divertido de jogar com ele. Mas não tem o que fazer, não. Ninguém quer jogar o jogo, ninguém se importa. E aí? Eu só não fui top dando no time pra dar elice. Não tem muito o que fazer, não. E sei lá, mano. Quando eu tava jogando bastante, eu achava que a culpa era... Eu tava jogando de Huawei. Deu até querendo me divertir com o meu boneco, mas não é. Minha culpa não é minha, não é minha conta, não é meu boneco. Não é nada. Eu só tô querendo... Eu, muito pelo contrário, quero jogar o jogo e os caras simplesmente não querem. Então... Ah, a Luma me deu o deadlock lá pra testar, me chamou. Meu Deus, é a mesma Kalista. É a mesma pessoa... Oi, a XT, tudo bem? Não vejo a boneca nova, você vai ficar ainda mais mal. Que boneca nova? Do Honkai? Mas já saiu? Cadê? Não vi não, não apareceu aqui pra mim não. Tá na DM? Já veio. É a exclamação novo do... Nossa, ela parece do Drip Marketing de Natlan? Ela parece que ia estar no bagulho de Natlan? Eu não achei ela feia. Ela é parecida com a Zero Two. E daí, mano? Vai tomar no cu, cara esquisita. Então, eu não achei ela feia porque eu acho que ela combinou com ela mesma. Tipo, ela parece Drip Marketing de Natlan, mas eu achei ela legal. Tipo assim, eu achei que o short, a blusa, a roupa dela combina com ela mesma, entendeu? Eu não acho que é igual a Asheron, que a roupa dela não tem nada a ver com ela, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que até o Drip Marketing dela combina com a roupa dela. Com essa roupa mais espojada, mais... Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Parece um concept altizado da Silver Wolf e eu não acho. Eu não acho que ela tem nada a ver com a Silver Wolf. Ela só lembra a Silver Wolf por causa do short. Não acho. Não achei. Não concordo. Tipo, é a roupa dela, é essa... O Drip Marketing street, a roupa dela mais street, despojada. Eu achei que o short ficou legal nela. Eu achei. O short calcinha, eu achei legal. Nela faz sentido. Nela faz sentido. Ela faz bastante sentido. Eu gostei dela. Ela não é absurdamente bonita, não é impressionante, mas eu gostei. Tipo, faz sentido ela ter essa roupa. Entendeu? Faz sentido ela ter essa roupa. Ela parece um rapid firme antigo de sessão da tarde, barra tela quente. É. Tipo, faz super sentido ela ter essa roupa. Eu gostei. Não achei impressionante. Ainda não me impressionei também. O short tá tudo bem, mas a calcinha eu achei exagero. Cara, eu não acho que isso é uma calcinha. Parece uma calcinha, né? Mas eu acho que isso é tipo... Ah, eu não sei o nome. Não, o casaquinho dela é bonito, mas eu não gostei dessa abertura aqui não. É, parece uma cinta liga. Não parece uma calcinha. Mas sei lá, não me importa. Não... Não me importei com essa calcinha não. Tipo assim, eu achei que faz sentido. Essa boneca ter essa aparência faz sentido. Agora eu tenho que ver em game, né? Tipo, eu vejo ela bem ninjinha, bem despojada, bem da rua, street, sabe? Bem... Eu... Ela ornou muito a aparência dela. Eu gostei do cabelo dela também. Mas tipo assim, esse drip marketing parece muito Natlan. Tá igualzinho as coisas de Natlan. Eu achei ela legal. Sei lá, a Silver Wolf. E tipo assim, dá pra ver que ela é... Ela tem um corpo de adulta. Dá pra ver que ela é adulta. Ela é mais velha. Sabe? Agora a Silver Wolf é uma criança... Parecia uma criança de 12 anos com aquela calcinha, parecendo a xereca dela. E... A Sharon com aquela roupa que não tem nada a ver com nada? Não, aquilo ali não dá. Elas não sustentam a aparência que elas têm. Não... Não sustentam. O Sunday de boné? Que boné? O Sunday saiu? Ela também dá fechar o Honey. Tá vendo? Ela é adulta. Tem sentido aquela roupa. Tô... Ah, tá. Achei que ele tinha saído. Tô ficando com fome. 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 É, ela é a cara da Zero Two. Ela é igualzinha a Zero Two. Ela é uma boneca adulta. Ela só é parecida porque ela usa uma blusa curta e um short. Não, mas a Cilly, ela é muito parecida com a Asheron, por exemplo. Porque ela tem a mesma paleta de cor. O problema é que nem a mesma paleta de cor da Silver Wolf é. Não tem nem a mesma paleta de cor. É, a paleta de cor, o cabelo, o chifre. Não parece, gente. Sei lá, eu não achei parecido, pelo menos. Arroyo lançando só as loiras. Pet, a Bernice, a Rapa e a Shilone. Ah, mas a Rapa, ela tem cabelo rosa. Ela não é loira, não. Tem alguma fofoca do T5 de amanhã? Como assim? A Rapa é vermelha e preta, a Silver Wolf é prata, a roxa é azul. Tem que forçar muito o que parece. Não tem nada a ver. A única coisa que me lembrou foi a linha... É, cromatizadora do Wild Rift. Lembra mesmo? Eu acho que estão comparando com a Lobo pela vibes triste que as duas têm. Porque de resto, nem referência parece ter. É, eu não achei parecida, não. Eu não achei, né? Eu achei que, tipo, assim... Tem a mesma vibe, meio street e tal, e... Elas têm, mas, tipo, tirando isso, é só o short mesmo. Não parece, não. E eu não achei parecida, não. Ah, não. Ai, ela tem um olho verde, né? Na ponta do cabelo dela tem umas nuances meio turquesas, né? Eu não sei se é... Se é tinta. Tipo, a tinta do grafite, hein? Ai, meu nariz. Queria ser o pudim rico, bonito. Tem a vida ganha e só precisa pra ele ser fofo e bonito? Ah, é. Olha ele dormindo. Um cara em mente. Ah! Mulher, apareceu isso aqui no meu Twitter. Mulher, apareceu isso aqui no meu Twitter. Não tem alguma coisa errada com o corpo dessa boneca? Tem alguma coisa muito estranha no corpo dessa boneca? Falta peito? Não. Não. Não sei... Não sei... Não sei... Parece que a proporção daqui não tá a mesma daqui, né? A segunda imagem não tá esquisita? Mulher, aqui parece que o corpo dela tá cortado aqui, mas não tá, né? O que é que a barriga dela... Vala, mulher. É o ombro puxado pra trás? Talvez. Ah, mulher, mas o boneco parece que tá igual eu, borta. Eu... Eu olhei a imagem e eu fiquei... Pera, eu não tô louca. Tem alguma coisa estranha com essa imagem. Gostei, Pedro. Achei bonitinha. Parece um cabeção. Ah, mas cabeções que os bonecos sempre tem. Olha o do Genshin. A Nilou tem a cabeça maior do que o meu apartamento. A barriga tá parecendo um fogo. Eu disse que a barriga dela é desse tamanho. Tropas liberadas. Alguém apareceu ali. É pra conseguir comer as comidas do Genshin? É. Nossa, que negócio tá cheirado. Alô, Aleph, tem mais? Alô, Aleph, tem mais? Ele sai antes da Miabe? Imagina, mulher, se ele não vem e ele não é um boneco jogável... Ia ser doideira, né? As pessoas, né? Não, né? Não, né? Não. Não, né? Não, né? Então, não. O que é isso? Não é? Não, não. Não, não. É. Eu não consegui nem dar heal. Nossa, ele flashou. Nossa, o flash da foi muito ruim. Mas acho que ela sai, ela tem bastante mobile speed. Hum, queria comprar a minha bota. Assim eu consigo comprar. Ah, ele tinha barreira ainda, né? Ele não deu ignite, o Rakan. Alô, tem isso também. Nossa. Dá pra prender esse cara aqui, mano. E não deixar ele bem. Vai pegar o Iná 5.0? Eu quero o... Que niche. Ah, tem uma momoa aqui. Ah, tem uma momoa aqui. Sempre alguém aqui. Sempre alguém aqui. Tá bom. Ela tá 2-1. Boa. Vou ajudar ela no Dragon. Ai, mulher, que frio. Ah, tá. Ele tá sem o ADC dele. Ele tá puxada pra gente. A ideia dele foi colocar uma pink aqui. Sim, Rakan. Foi uma ótima ideia. Não, não deixa ele fazer isso aí, não. Eu devido a que ele fizer isso na volta, ele vai prender. Ah, ele só comprou uma pink, só. TP top. Não. Não posso ficar desclamando. Não posso ficar desclamando. A Muala lhe parece muito fofinha, mas essa habilidade dela é tão triste. Mais corpo aí, MF. Mano, anda pra frente, MF! Por que ela não anda pra frente, cara? Pelo menos ela tá 4-1. Eu acho que a gracinha pra explorar deve ser melhor que no controle... Ah, no combate. Combate? Ah, com certeza. Mas sei lá, o combate dessa boneca é muito esquisito. Quem está com medo deles? Sei lá, eu vou embora, Cruz. E aí, vamos... Tem lá, mano. Ai, as pessoas desse jogo. Que doindeira, mano. O cara tá com metade do HP. Ele tem a passiva dele que cura ele. Ele não consegue vir andando. Ele não consegue vir andando. Até onde a gente tá. A MF deu B. Não veio atrás também. Só pingou que eles estavam subindo. E ficou por isso mesmo. Ah, graças a Deus, mano. Ela andou pra frente. Graças a Deus, ela andou pra frente. Tão fácil matar eles dois, mano. O nome do tubarão é Tutuba? Claro que o nome dele é Tutuba. Só o outro seria o nome dele, né, mano. Muito fofo você dando as kills pra ela. Ah, eu sou um amor, gente. Bom, ela tá 7 barra 1. Não será o Benedito, mano. Esses bonecos de nata tão bem restritativo. Tu não ia dormir? Não ia dormir? Que linda boneca nova, mas qual o nome da moça que pilota a Mualani? Alguém comentou rapariga no tweet da Rapa no Twitter. Vou usar o nome dele. O nome dele é rapariga agora aqui na line. Eu não sei nem o que que tu tá digitando, Aleph. Digita em português. Tô custando a entender o que ele tá querendo fazer. Oi, eu fui sangue frio aqui agora, viu? Ele corre muito. O Aleph sem saber se eu voltava. E o cara na passarenha teve a coragem de dizer que meu boneco não fazia nada. Vai tomar no cu. Pelo amor de Deus. Pontar de enfiar meus dois dedos no cu dele e rodar. E abrir o cu dele é só blá no meio. Gente, o que vocês acham de eu mudar o nick de Hilka pra ódio? Goren? O que que vocês acham? Vai ser igual a Nerissa, mudar de nick? Aí é o meu novo conceito. Como é o novo... Aqueles negócios de diva pop que vocês fazem? É conceito ou nome? Era. Era isso. A minha nova era. A era que nunca passou, né? Que não sempre foi assim. Reboot? Não era mesmo. Não era mesmo. Não era mesmo. Isso porque não era. Não era mesmo. Tá. Eu e a minha jogada. Não era mesmo. Eu e eu e o e a minha jogada. Não era mesmo. Não, ele entrou na frente Eu acho que tem um Ard aqui Falei, eu falei que tinha um Ard ali Eu acho que quando acabar esse game Eu preciso pegar uma coisa pra lanchar Eu tô assistindo a minha pressão dando uma Sabe? Se não fosse tudo nessa linha, a pobre da MF Elas eram todos Ela não joga mal não, ela só é meio medrosa Não acho que também foi tudo eu Ela joga Benzinho até O foda É que Eu queria tomar a Danone, só que o Danone Tá gelado E eu vou ficar com mais frio E eu não sei se eu quero tomar o Danone E ele tá tipo muito frio o Danone Eu não sei se eu quero Aí tá quanto? Deve estar fazendo 7 graus Agora deve ter baixado Ainda bem que você lembrou Tô assistindo que tá acontecendo alguma coisa aqui É falta de comer Você em você? Falei que tinha um Ard aqui Sim Ah tá Eu achei que você tava sentindo Tipo que eu Não precisava Eu tinha rio É que eu comi Aquele salgado Que até me encheu Mas foi tipo 5 horas da tarde Minha última refeição foi Meio dia Cheguei do trabalho E só fiz Dormindo e dormindo e comer Agora porque tu falou Não, mulher Tem que comer Vá comer, amiga Oh meu Deus Minha mãe deixou o bolo de chocolate Fora da geladeira Parecia que tava Dentro, mulher Como assim? Meu Deus Eu ganhei um jogo Isso aqui é real? Eu queria comer alguma coisa Mas eu não queria comer Aquele negócio gelado Não Eu tô com muito frio Tipo Eu mudei Eu peguei esse casaco Mas não tá resolvendo não Meu frio Eu vou fazer xixi Eu já vi Eu vou fazer xixi Essa foi xixi Eu vou fazer xixi Que foi E aí E aí E aí Nossa Não é muito quente, mas Acho que não é tão frio Igual o da Nânia Eu peguei um passatempo Só pra Tampar o buraco Mulher lá fora Meu Deus A gente tá fazendo 6 graus Não, não tá não Mulher, tá fazendo 6 graus Aqui no Instagram mostra 8 No meu PC tá mostrando 6 Ó Mulher que em perda Que é essa Gente, porque tá fazendo 6 graus Adorei Desfarelou tudo Come por dia um farelo Não tá com coragem, né? O cachorro tá tão preguiçoso Que nem o farelo ele quer Então ele vai ficar vácuo? Mulher É daquela loja geek Da René Ou é Alguma dessas lojas geek De René Isso aí é Eu não lembro Eu não lembro o nome Mas não tô, né? Ô Esse passatempo Que é só A negocinha É muito gostoso, né? Meu Deus Que negócio bom Meu computador acabou de me avisar Alerta de clima Tá bom Tô em alerta Vocês também não? Oi, Batman Vai descansar de novo De novo Vai descansar Mano Vocês viram? Tá tendo uma trend Com aquela Ratsunimico brasileira E aí um estadunidense esquisito Fez a Ratsunimico Alemã E botou ela vestida Com os bagulhos de Hitler Por que que sempre Um estadunidense, mano? Por que sempre um esquisito? Tipo Por que sempre tem um esquisito Pra ser muito esquisito E sempre o esquisito É de lá, mano Porque sei lá Eles veem que ninguém Tá dando atenção Pra eles Porque tentaram fazer Ratsunimico de lá E a Ratsunimico de lá É podre De feia E não tem Identidade visual Nenhuma Porque lá nos Estados Unidos Não tem identidade visual Só não ser arma E aí eles ficaram com raiva E foram fazendo De outros lugares assim Tipo Fale lá, mano Vai tomar o cu Bandido doente Do caralho Eu queria jogar Uma coisa contigo Sem tanto tempo Que eu não jogo com ele Eu fui malhar Eu passei 40 minutos Ouvindo essa música No repeat Eu não tô brincando Eu acho que eu sou O maior fã Do irmão da Luma Se eu der um pedaço De biscoito Pro pudim Faz mal pra ele Ele morre Não vou tocar Tá bom Pode tocar O meu irmão Tem essa Essa pessoa que tá cantando a música Eu não tô recebendo não Era só leite É a coisa de leite É porque Caralho ele comeu, né? Não ia nem Naldar o pedaço Ele já comeu No caso Esse aqui é muito bom Será que pode? A gente pode ver Essa música em loop Agora eu posso ver Não vou lá não Não vou lá não O time dos caras tá meio doido, né? Não é não? O cachorro lá de casa Comia chocolate puro E não acontecia nada Não é bizarro A gente dava tec de biscoito enorme Com chocolate Ele não comia E não acontecia nada O pudim desistir Ui Os cachorros daqui Pois é O cachorro lá de casa era assim Ele comia qualquer coisa Não acontecia nada Nada Não Só que eu acho Não pode Mas o cachorro lá de casa Comia Só sou eu Que fico de pau duro Quando eu pego o poe E aparece um din Vocês também ficam É muito doido, né? Que pau Fica aí no imaginário do popular, né? Pronto, lanchei Eu deveria ter pego um pouco de De uva, mas depois eu como Porque só tem um pouquinho de uva Só a gente tem que ir no mercado Falou gosto Até mais Tinha umas uvas bem deliciosas Quando eu fui comer Tava estragada Putz Tá, esse jogo aqui Eu tenho que tomar cuidado E tenho que abusar da minha range Quase tô trash Só como uva de fim de ano Caralho Pergunta pro Enia Se eu não conheço Pro olhar do Pokémon Ele faz um Chanel Gardevoir em mim? Ah, faz sim Por que que a gente tem Um Lúcia Midi? A gente tá foadê, né? Tirando eu, óbvio Eu acho o Vigo muito forte Você vai ter que carregar o AP do time Basicamente O trash minion level 1 Sempre mata eu de ADC Em meu suporte Não sei o que fazer Ahn Mas level 1? Ele está entrando na range dele Ele não pode entrar na range do trash, não Pode dar bobeira Level 1 Se ele hookar os minions E tentar ir pra cima de você Ele morre Ó, fica entre os minions Que... Ele não tem muita opção, não Ele vai ter que bater muito nos minions Pra puxar, pra pegar level 2 e enganar Ó, ele tá dentro do mato Então você fica do lado contrário do que ele tá Fechou Tá bom Dá uma voltada Tá bom Passou o flash dela Tá bom Tá bom Tá bom Isso foi muito bom Porque a wave tá boa pra gente Quem pegou a kill em mim foi o trash Ele não vai matar Não vai matar Ele só foi burro agora Isso tava muito bom pra gente Porque o que que aconteceu Ele ia puxar a wave Os minions iam comer metade da wave Ela vai demorar a chegar Quem pegou a kill em mim foi o trash E quem pegou a kill do nosso lado foi a gente Foi bom Foi bom Só que agora não tá tão bom Porque ela vai pegar a wave inteira E a wave tá muito ruim pra gente Mano, eu tô aqui Mas não tem ninguém aqui não Aqui pra pegar a XP Guardar Vai que o jungle tá aqui Ah tá, bailou Já ia falar De quem tu tá falando A rapadura já fala Alguém fala que a rapadura é feia Ele quer ir lá Ele não vai lá Não dá pra ir lá assim não Ele tá com a bota branca Ele tá com medo do viego, né Ah, me perguntando Por que que ele tava Tando aqui atrás Mas o viego tá aqui Ai, caralho Que frio O viego tá top Agora não dá pra ir pra frente Vamos ver se tá indo Eu acredito Ele morreu Ele morreu Vou tentar dar uma puxadinha na wave Pra ela não ficar tão Embaixo da torre Se ele estivesse batendo nela Demora, mano Já pingou três vezes Tá vendo E não vem nunca Meu Deus Ele voltou de novo É bom É bom Peguei uma killzinha, né É bom Ai Ai, meu Deus Tô com essa bateria bem de frio Não adianta eu ir midi lá Porque a wave vai puxar O Thresh tá aqui ainda O nosso jungle tá top Nossa Nathalanta chega amanhã? Sim Tô bem ansiosa Ai Não adianta eu ir Não adianta eu ir Não adianta eu ir Ele precisava pegar Ele precisava pegar Leveu seis O Jin Você não viu a Rapa? Vi Vi Eu achei ela bem bonita Assim Ele errou muito Eu vi Eu achei ela até bonita Porque tipo Parece A roupa dela Parece bem condizente Com o estilo dela Sabe? Não adianta eu ir Não tá Meio que fora do tema Das igual As outras Que tipo assim Ou é uma criança Com um micro short Ou é um Sei lá A gente não tem absolutamente Nada a ver com aquela roupa A Silly também Nada a ver Eu acho que tipo assim Pelo drip marketing dela E o que eles proporam naquela imagem Orna bem E eu achei ela bem parecida Com a Zara o Tio também Ele errou o Hulk já Ele não pode fazer isso aqui não Imaginar e erudição Ai eu não Eu não manjo nada Isso Não precisa de diferença De nada Você que imaginar É amarelo E quebra fácil A barra de coisa lá A roupa da Silly é muito feia É Porque também não Orna com ela A roupa não Orna com a boneca Agora já daquela boneca O estilão dela Já é bem mais dela Assim né Eu achei que tem a ver Eu achei que tem a ver Mulher que é Ah Eu ia falar que é cara em papel Ele morreu muito rápido Espero que os ataques dela Sejam que nem a Marcio Nova Sabe Que é rosa mesmo Sendo imaginário Ah sim Tem uma Um ar aqui A dubladura da App É a mesma Anta pro protagonista Do meu anime favorito Qual Ah Do Little It Academia Eu sei que anime é esse Mas eu não sei quem ela é Eu sei Já Vi alguma coisa Sobre esse anime Mas eu não sei nada Das personagens Vai pegar ela Dependendo do kit né Como é que é o kit A aparência Ela é bonita Mas eu não me impressionei Ela tem uma perna gigantesca Ela tem Pô mulher Mas aí Como é que eu vou pegar Os minhão pra tu Tô feliz que não é nada De Lofu Ai sim 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 Me perguntar Só Leonada Only one Você vai achar dentro da Moalane? Acho que sim Coisa se eu não ver Eu vejo amanhã É que eu não consigo ver Por causa do Youtube Eu tô com a live no Youtube também Não, Eluafu já melhora um pouco pra mim Ainda assim vou de skip Guardar pra uns quantos assinatura Entendi E nada Ui, isso aqui é difícil Rapaz de espírito Meu Deus O Luciano não dá dano Muito estranho Tem alguém ali Eu não tenho lente Eu não tenho lente Sua torre foi destruída Ai 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 eu peguei os minhão Por causa da Da static dele Eu tenho que parar de usar Eu tô com muito frio Mano Tô com muito frio Muito frio mesmo Eu tô tentando me concentrar Em jogar Em não Não focar no frio Porque minha mão Já foi de base Já Nossa Eu peguei a catapa Ficou com um de HP Mas de qualquer forma Ele não ia pegar Nem ia perder Meu Minha Chama ela de rapariga Bruno Pior que tu falou Quando faz frio Tua mão dói muito É mano Eu não tô nem sentindo Eu não tô sentindo Minha mão não A minha mão esquerda Eu tô A direita Eu não tô não Não pegou Poxa Foda É Aqui é Jungle Jif total Não tem nem o que comparar O Vigo acabou com o João Ai o Becarim de letalidade O Becarim deixou duas torres cair E é isso E ele vai morrer Dentro da jungle agora Meu Deus do céu E a gente tem um Sem a mídia ainda Ai que bom né Acabou o chute Tá mandando pelo Twitter O povo achando que Desativar a opção de bloom Nos gráficos que a gente fazia Não tem a relação de criar semente Não Mas aí a pessoa Ela não é burra não Ela é jumbenta né Vou fazer no estático É paradinho mesmo É bullshit É tipo Tipo merda Tipo Mas no sentido contrário Tipo foda Que tem dois sentidos Coisa pode ser foda de bom Ou foda de ruim Sabe Mano cadê o Becarim Cara Mano Ai todo mundo foi embora Não é GG esse jogo aqui Eu não vou nem falar nada Esse cara Ele tá sempre atrasado Ele tá meio perdido Num timing do jogo mesmo Tipo O cara Ele já tinha gastado a poça O cara tava bem aqui E ele tava dando B Ele tava dando B nesse mato Eu não vou fazer mais nada Eu já morri quatro vezes Eu não vou tentar Ficar forçando nada não Eu vou só ficar limpando a wave Porque Senão eu vou só ficar Me estressando à toa Sabe Porque Quem tem que setar as coisas Pra fazer é ele E não eu Então Não posso fazer nada Esperar que alguém fique forte Ver se a gente ganha um jogo É isso Dependendo da carinha E full dano A gente não tem front line Não sei se a gente vai conseguir contestar O Viego tá tipo Full dano Mas em compensação Um Tá muito forte E o outro tá muito fraco Aí na balança É óbvio que o Viego Vai ser muito mais forte Porque o Viego já tá mais forte Se esse carinha fosse no mínimo bom O jogo seria diferente Essa build também é ruim Eu também Eu também acho que essa build Não é muito boa não Essa build é que Sei lá mano Deve ser uma build Pra você fazer Quando você tá Num snowball absurdo Quando você tá muito forte É pra dar uma Uma pernada em a unha E a pessoa sumir Sabe Agora tipo Você tá fraco Você tá atrás Pô Aí realmente Olha isso Ele é a nossa front line E essa é a nossa front line O Ecarim de dano Que entra Toma um Hulk E morre O que a gente vai fazer Ele tomou um Hulk Teve que o tapar atrás E não conseguiu fazer mais nada Não só não conseguiu fazer mais nada Como morreu Porque tinha tomado a Ush do Vlad É A esperança desse jogo É o Atrox mesmo Eu acho que se ele tivesse continuado Ele teria matado todo mundo Não mulher Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus O que que é isso Será que ele ainda não é main top? Ele tem um nick parecido Com aquele top laner chinês Será que ele não é main top? E não joga jungle Pega só o ele Meu filho Mulher Mulher Ai velho Ai velho Eu só consigo defender O que ele éと思endo Eu só consigo dar Pelo menos Fazendo Assim que dou um pouquinho Cabeju Não tô É, um Ruei tem que abrir o mapa, né? É isso. Não dá, amiga. Não dá isso aqui. Eu não sei se eu acho que esse cara é o jovem, velho. Não tem outra explicação. Não, amiga. Eu sei lá. Eu não sei nem o que falar. Juro. Que negócio estranho. Eu não sei se eu acho que tem uns 10 minutos. Tem não, mulher. Tem 3 minutos que eu coloquei o comando. O comando não. Tem 3 minutos que eu ativei o bagulho? A gente vai contestar o dragão? Imagina se ele perde. Eu ia dar muita risada. Ai, velho. Tá muito frio. É, o foda é que ele morreu, né, mano? É, o foda é que ele morreu. É, o foda é que ele morreu. É, o foda é que ele morreu. Não tem ninguém pra fazer nada. Mano, por que não tem ninguém pra andar pra frente? Ninguém faz nada. Nossa senhora, não. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Essa animação linda da Robin e do Sunday pro Summer Festival. Do Star Rail. Tá. Ah. Ai, lá, mano. Que jogo triste do caralho. Que jogo triste do caralho. Coisa bizarra, né, mano? Não, é carinha é forte, é carinha não é fraco, não. O problema não é esse, não. Mano, vai! Ai, velho. É um e carinha de dano, velho. Ele tá full dano, ele não tá tanque. Ei lá, mano. Não, não dá pra fazer nada aí, não. Ai, eu venho pra cá e eles saem daqui. Ai, sei lá, mulher. Eles vão fazer baralho. Errei. Não tem muito caro isso. Não. Não tem muito caro isso. Não. Me deixei no chão. Me deixei no chão. Me deixei no chão. Mata ele, por favor. Caralho. O dano que ele deu. Vai ser sempre assim. Queria matar, não Não consegui reportar Ele dasha pra frente Olha isso Vou te contar O Luciamid Por que que voltaram a usar o Luciamid? Ele erra ainda aqui? Tá claro Porque ele é horrível Vai ser sempre assim Irreversível Ai ai Que complicação né mulher Por que que a gente Tava chegando a se jogar ainda? Por que que eles não deram sim? Ai ai Eu não deram Ai, ai. Nossa, o negócio puxou ele. Nossa, o negócio puxou ele. Muito bom. Muito bom. Não. É. Vamos embora para continuar. Não. Não. Isso. Mulher... Tá, eu vou à saideira.